Eu não sei o que você tem É a quadra Deixa eu te falar um negócio aqui Você não está no filme, hein? Daí, ó Você pega o meu recado escalado A história do... Eu produzi o Ando Vente Eu adoro esse negócio Eu produzi o Atrás do Porto Teve uma pesquisa uns anos atrás De uns 10 melhores discos da história da música Tem o Tim Maia e tem o Ando Vente ligado Teoricamente, em 10 eu tenho 20% Então, na teoria é isso É muito meu orgulho disso daí Depois da minha vida desviou Eu caí no brega e... Mas é as patotinhas Eu fiz também Você fez patotinhas? Eu fiz patotinhas Eu fiz um Gretchen Um dia de Natal Eu gravei um dia a Gretchen Um dia 24 de Dezembro Até 10 horas da noite Até eu gravava Naquela época A gente era cantilinha Grava hoje Mas se desculpa Um dia de Natal Eu te amo Um dia em grande E o Ia tem exigida Ao mesmo tempo Um dia bem Um dia em grande E um dia de Natal Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?